Vamos de informações agora do setor policial? Vamos ao vivo com o Albert Silva, que chega com mais informações pra gente agora direto das ruas da cidade. Albert Silva, quais são os destaques hoje do setor policial? Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? A gente começa com as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Translagos e a gente já começa falando aí de foragido da justiça que foi recapturado pela polícia. Ontem, durante rondas no Parque São Carlos, a Polícia Militar realizou a abordagem policial de um indivíduo de 36 anos, Ana. Ele estava aí em atitude suspeita, após checagem no sistema policial, constataram a existência de um mandado de prisão a cumprir, expedido pela segunda vara criminal da cidade de Dourados pelo crime de tráfico de drogas, foi recolhido e levado aí pra delegacia. Em seguida, por volta das 5 horas da tarde, uma equipe do Getan também recebeu informação sobre a localização de um menor infrator de 17 anos com o mandado de busca e apreensão a cumprir pelo crime de furto, viu? Vindo aí localizá-lo na rua Josefa Ferreira, no bairro Jardim Flamboiã, e aí os dois ficaram aí à disposição da justiça, não tinha que ainda estarem junto com a gente aqui na sociedade, portanto, né, eles foram recapturados, presos e devolvidos aí pra justiça. E olha só, Ana, pra essa ocorrência também que chamou muita atenção ontem, na quarta-feira, porque por volta das 8h30 da manhã, em revista na Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima de Jesus, foram achados várias substâncias de entorpecentes, sendo 10 trouxinhas de cocaína, 703 gramas de maconha, distribuídas entre 268 trouxinhas, outra parte solta em um saco plástico transparente com 375 gramas, 6 celulares, 6 carregadores, 4 fones de ouvido e uma balança de precisão, viu? Esses objetos aí foram encontrados no alojamento e estavam em posse de um interno durante essa revista realizada. Mas antes, Ana, dessa revista minuciosa aí, o pessoal lá da colônia recebeu uma denúncia anônima via e-mail que relata que este interno estaria utilizando um aparelho de celular no interior da cela e também realizando a venda de entorpecentes dentro da colônia, viu? Os objetos foram apreendidos e apresentado à autoridade policial. Que audácia desse menor, né, Ana? Infelizmente, né? Mas foram recolhidos, viu? 10 trouxinhas de cocaína, 703 gramas de maconha, 375 gramas também que estava de entorpecente aí dentro de um saco plástico, celulares, carregadores, fones de ouvido, até balança de precisão dentro da colônia foi tudo apreendido aí. E esse menor deve ficar um tempo a mais aí por esse delito, né, Ana Cristina? Exatamente, Albert Silva, complicado, hein? O que a gente tem falado aqui sobre produtos ilícitos, né, dentro dos presídios, seja aí na colônia penal, né, que é o semiaberto, seja no presídio de segurança média de Três Lagoas ou na própria UNEI, ela aumentava a situação, né? A polícia tenta combater, mas a gente fica aqui questionando, né, como que esses produtos acabam entrando nessas unidades, Albert Silva? Infelizmente, né, Ana, se deparar com isso, né, tá dentro de uma colônia penal aí pra ressocializar, pra voltar a ter uma vida tranquila e digna, aí acaba tendo esses delitos aí dentro da colônia penal, vai complicar aí a situação aí pra esse menor, Ana.